A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? Sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eu entro, minha gente, como é que eu entro agora? Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? Amém. 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 E a todos os que me ouvirem, muito axé, meus camaradas. Salve, ô, balu, aê! Salve, ô, balu, aê! Que é meu santo protetor Que cubra com suas palhas Pra não deter, meu amor Faça de mim instrumento Harmonia e de amor Que eu seja um bom casueira Sem medo no coração Que meu cunga toque o foco Carregado de emoção Apoio meu inimigo Aproxima meu irmão Que não me falte humildade Que não me falte saúde Que eu partilho o que é verdade Que não fique contente Eu cuidi de meus alunos E depois sai pra ensinar Calve, ô, balu, aê! Se eu guiar meu chá, camarada Calve, ô, balu, aê! Viva, oh, balu, aê! Camarada Viva as amul Viva as amul Viva as gando, camarada Viva o chu Viva o chu, camarada Viva o chu Viva o chão Viva o chu E eu chamo com camarada E essa música é camarada E eu vivai no sul E eu vivai no sul camarada E eu vivai no sul 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 Na Bahia do Nesson A doceão, a doceão A doceão, a doceão Quem quiser que venha a ver A doceão Quem quiser que venha a ver Quem quiser que venha a ver Quando eu estabelecer Pessoas de alguém E na Bahia do Nesson Quem estiver lá Quem seguir que venha a ver Vem dentro do meu A Lua, a Lua A Lua, a Lua A Lua, a Lua A Lua, a Lua Obrigado. Obrigado.